Fala galera do canal Masurinho menos Red, tudo beleza com vocês, tudo joinha? Pois é, começando aqui mais um palpite aí da zebra galera, é A zebrinha dessa quinta-feira é show, tem muita zebra aí pra gente tá pegando Tá show de bola, tá sendo lucrativo galera Então vamos que vamos, fica até o final do vídeo que a zebra tá imperdível galera E já vou começando aqui com a zebrinha chinesa É, colocar o Juan para vender, para vencer o Xangai aí na China É jogo bom, jogo duro, o time de casa aí tem tudo pra ganhar Então a hora é de 6.50, vamos que vamos Zebrinha chinesa lá na Superliga da China galera, é show de bola Pra gente tá pegando aí, começando bem, essa quinta-feira é show de bola, tá legal? E agora eu vou trazendo a tua zebrinha aqui É aquela zebrinha show, a zebrinha alemã, lá na bunda dos ligadores alemã O time de fora para vencer o Hamburg aí, show de bola O Hamburg não vem bem, então vai ser jogo equilibrado aí Tem tudo para o time de fora, sai vencedor desse confronto Então vou trazendo essa zebrinha alemã aí, da bunda dos ligadores aí Show de bola pra você pegar, pra você lucrar Então vamos que vamos, vamos que vamos galera Vou trazendo agora a zebrinha aqui, agora a zebrinha da Romênia É, a zebrinha romena aí, show de bola Botar o Polilase para vencer em casa aí Em cima do Costanta, lá na Romênia A liga da Romênia, show de bola A hora de 4.20 aí galera, show de bola Tem tudo pra bater essa zebrinha aí lá na Romênia É jogo equilibrado também, mas tem tudo pra pintar a zebrinha Então vamos que vamos pra cima dessa zebrinha aí, show de bola Vou trazendo agora a zebrinha japonesa É, a zebrinha do Japão Colocar o Nagoya para vencer o Kawasaki É galera, show de bola Aí é o primeiro contra o segundo colocado É jogo equilibrado aí Vai ser um confronto parelho aí nesse Nesse jogão do Japão Então colocar o time, o Nagoya para vencer aí em casa Com a ordem de 5 aí, show de bola A zebrinha japonesa pra você pegar, tá legal? Show de bola Galera, eu vou deixar recadinho dos mil inscritos Estamos pertinho, estamos chegando na média de mil inscritos aí Então já se inscreve no canal galera, é, se inscreve no canal Que tem uma surpresa imperdível Pra você aí que vai se inscrever no canal Quando bater os mil inscritos galera Vou trazer uma surpresa especial pra vocês aí, tá bom? Show de bola, se inscreve no canal Já fortalece deixando teu like, tá legal? Vou trazer outra zebrinha aqui galera Trazer agora aquela zebrinha da Libertadores É, colocar o Sporting Cristal para vencer o Hans Club aí É, o Sporting Cristal que joga fora de casa A ordem de 6.50 Tem tudo pra gente pegar essa zebrinha também Vai ser um jogo equilibrado aí, é jogo de Libertadores Então não tem favorito Então vamos que vamos pra essa zebrinha da Libertadores aí Do Sporting Cristal Show de bola galera Vou trazer agora a zebrinha da Sul-Americana É, a zebrinha Sul-Americana O Penharol para vencer o Corinthians É, jogou aí o Penharol O Corinthians aí que não vem jogando bem Não vem apresentando bom futebol Então vamos colocar o Penharol para vencer aí Pode pintar uma zebrinha A ordem de 4.33 aí Pra o Penharol sair vencedor desse confronto Nessa quinta-feira em cima do Corinthians Na Sul-Americana galera Show de bola a zebrinha Sul-Americana Tá legal? Pra fechar aqui vou trazer mais uma zebrinha da Libertadores É, a Libertar para vencer o New World Boy Da Argentina É, o Libertar aí que vem jogando bem aí Libertadores A ordem de 3.30 aí Pode aumentar essa ordem Então vamos que vamos pegar essa zebrinha do Libertar aí Em cima do New World Boy É jogo de bola É jogo parede também É jogo duro É jogo de Libertadores Show de bola a zebrinha da Libertadores galera Galera então não vou pedir você se inscrever no canal Mais uma vez Se inscreve no canal aí Fortaleza deixa teu like Vou deixar o contato aí Pra você entrar em contato comigo Pra você fazer parte do grupo Fazem um abraço a VIP Tá show de bola Show de bola tá legal? Se inscreve no canal Então é isso galera Esses foram a zebrinha do dia Tá bom? Se inscreve no canal Fortaleza Até o próximo vídeo Valeu